0x0 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 Isso é uma porcaria de jogo Olha essa tacareca Tô filmando sua careca Tô filmando sua careca O DeBom O DeBom A tolada Teração A tolada Jogodão Teração Vamos, vamos. A tolada A tolada A tolada Mais uma O Brasil vai marcar o nome, começa a falar, vem marcando.